Música Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar um vlog do meu natal Bom, acabei de chegar em casa e eu fui no shopping E eu mostrei um pouquinho pra vocês do que eu fiz no shopping Então vai rodar agora Coloca aí produção Música 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 Muito bonitinho E aqui tem alguns presentes Tô muito animada Já falo com vocês, fez Muito tempo já se passou E chegou Gente, já me maquiei, já fiz o cabelo Passei escovalizadora, como vocês podem ver aqui Minha mulher não tá uma bagunça E as minhas irmãs Ai, passei As minhas irmãs, a minha mãe e a minha irmã Foram maquiadas por mim Vou mostrar a make dela Delas pra vocês E a minha ficou assim Foi igual do vídeo, algumas coisas diferentes Porque não assisti o vídeo pra reproduzir Eu fiz assim, com o que eu lembrava Então não ficou igualzinho Mas ficou até que parecido E eu adorei o resultado Ele me adorou também A Melissa está ali, morta Morta Eu fui uma igualzinha dela no shopping Mas não vou botar foto pra vocês porque eu não sei fazer Resumindo Agora eu vou colocar no sapato Eu ia usar esse daqui que a minha avó me deu Mas eu vou usar ele no ano novo Então eu vou usar um sapatênis Porque como a gente vai ficar lá Sabe? A gente vai tirar quando chegar lá, provavelmente Então não tem porquê E é um sapato no titio E é isso, gente Beijão Olha o resultado do meu aluno Está sujo Está sujo E é isso Super beijo E eu volto aqui Provavelmente já no carro Estamos descendo Saindo de casa Pra ir pra minha tia É aqui pertinho Eu vou passar o batom lá Vocês viram que eu apliquei um pouquinho de vermelho Não deu certo Então eu vou aplicar um nude Porque eu passei e deu muito certo E Está chuviscando Mas está bem pouquinho E nem está tão calor Graças a Deus E agora a gente está Indo pra lá Feliz Natal a todos Já vou adiantando Nem parece Natal Eu não sei porquê Enfim Estamos andando Porque todo ano A gente precisa de carregar o celular Pelo outro lado Isso Beijão Oi, gente Já chegamos aqui na casa da minha tia Estou cheia de coisas Geralmente é assim mesmo, né? O famoso prato de maionese aqui atrás É muito tradicional isso, gente Fala sério Graças a Deus A minha irmã fez Arroz sem uva passa Graças a Deus Mas ela colocou a mamãe Que já estraga tudo Enfim A gente chegou Eu costumo me sentir Nem muito diva, cara Quero muito tirar fotos Mas eu acho que não vai rolar A gente chegou atrasado Acho que foi meia hora depois Tua avó é uma se deixar, vai? Mais Beijão Já comi E já comi dois cabanados Gente, agora eu vou receber o presente Que eu estava com a mãe Deixou para ela Feliz Natal Então, vamos abrir o presente Vamos abrir Vai Grava aí, mãe É a sua, vai Depois eu tenho que gravar Para o meu Instagram Tá gravando Não Tá pausado Não, mãe, tá gravando Desculpa Gente, agora a gente vai mostrar Mãe, é para mostrar Mãe, ela queria uma música para ela Gente, a amassarei Ela estava querendo um homem Com a música Vamos para a briga Ai, estou muito feliz Não abre, precisa de tesoura Vem em casa e faça uma para ela Ai, que manheiro Mãe, grava a massinha Que estranho É o Marinha Olha isso Posso te falar? Olha Olha que maneiro, gente Pega o saco, Júlia Não tem como Não tem como Não tem como Ele está dizendo que hoje eu estou aqui Com a Marinha Eu falei, não é hoje É canto Ajeita 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 Mãe, já tem que tocar um pouco É muito legal Ajeita Ajeita Puxa Puxa, puxa assim Show Não parece uma areia Vai, vai Agora Faz o seguinte Bota aqui dentro Vai Gente, brinquei bastante já com essa massinha Ela é super legal Obrigada, mãe E bom, gente A maquiagem já está durando Mostra a sua maquiagem, mãe Que eu fiz Fecha o olho Fecha o olho Que lindo Amamos É isso, gente Agora E está bem fresco, né Está ótimo Está ótimo Esperamos na hora Tchau, gente Deixa eu tirar uma foto com você E gente, vai ter vídeo lá no Instagram de Lime Fights underline de Lime Segue lá que eu vou gravar vídeo com a Massa Areia Kinect Sandy Que é muito legal Goji berry A vermelhinha, a vermelhinha Muitos eu adoro E já comi dois rabanadas Eu comi muito de mim E eu invento tudo um vídeo de presente de Natal Eu lembro que eu vou aqui Que é hoje A época da meia-noite E amanhã vai ter um monstro lá na casa da minha avó E eu vou gravar pra vocês também E... E assim... Assim... Nessa vez foi de Natal Ficou para andar, né A vermelhinha rosa Que eu tô de boa Comédia pra vocês Dá oi, vó Ó, tem uma coquinha Você quer? Vou botar um gelinho pra você Dá oi Acena Você quer um gelinho? É isso, gente É isso, gente Vou ver se eu gravar algo de Musical.ly Principalmente agora nesse Natal É isso É isso Tchau Feliz Natal a todos São já Melo de sete Então um beijo a todos Que não tô obrigada por me ocupar Nha, nesse ano E agora eu vou mostrar a foto da mesa pra vocês Tá aqui nem olhando Tá aqui nem olhando Tá aqui nem olhando Começando Tem arroz Tem espirito Esse é presunto Perú, farofa Molho de nada Não sei Farofa, panelitone ou chocotone Não sei Abacaxi Esse arroz aí Com um montão de coisa que não me interessa E elas são ferozes, né Ela tinha um bolinho de bacalhão Na minha quarta hora Tá tranquilo Tá geladinha É isso É isso Natalzão